Agora é hora da gente falar com ela, Simoni Oliveira chega trazendo as informações aqui da região centro-oeste, sudoeste e sul de Minas. Bom dia Edgar, bom dia Paulo, bom dia a todos. Em São Sebastião do Paraíso, uma idosa de 96 anos foi brutalmente assaltada dentro da casa dela. Segundo a polícia militar, durante a madrugada, um homem invadiu a residência. A idosa despertou com o barulho e ao acender as luzes, foi atacada com um soco na cabeça. Em seguida, ela foi enforcada e ameaçada com uma faca de cozinha. Na sequência, o autor amarrou as mãos e pés da senhora com peças de roupa e ainda a vendou. O criminoso roubou dinheiro, joias e itens de valor. Uma testemunha avistou a idosa amarrada e acionou a polícia. A idosa, que frequentemente ajuda pessoas necessitadas e faz doações, acredita ter sido vítima de alguém que conhecia sua rotina e sua condição vulnerável. A polícia segue em busca do criminoso. Ainda em São Sebastião do Paraíso, policiais militares de Minas e de São Paulo prenderam um homem suspeito de tráfico de drogas durante a operação realizada na rodovia Altino-Arantes, na divisa entre os dois estados, e apreenderam 15 quilos de maconha. Segundo a polícia, o suspeito tentou fugir por uma estrada de terra, mas foi alcançado e preso. Em Varginha, um idoso de 70 anos morreu afogado após cair no lago. O caso aconteceu em um condomínio fechado no Lago de Furnas. Segundo o corpo de bombeiros, a vítima estava em uma canoa junto com outro homem quando a embarcação virou. Os militares informaram que o outro homem conseguiu nadar até a margem e pedir ajuda. Quando ele retornou com mais pessoas e outro barco, encontrou o idoso já sem vida. Em Arcos, bombeiros foram acionados para resgatar uma pessoa. De acordo com relatos de testemunha, um homem de 27 anos morreu enquanto realizava a pintura interna do compartimento de um tanque silo de uma carreta. Segundo o corpo de bombeiros, a vítima realizava o serviço de pintura em ambiente confinado, sem o uso de proteção individual e sem os materiais e equipamentos necessários para garantir ventilação e segurança em ambientes fechados. Em Luz, um homem de 26 anos foi preso após sequestrar e agredir uma mulher. De acordo com a polícia militar, um telefonema anônimo levou à intervenção dos militares que prendeu o autor. A mulher disse que o homem passou a questioná-la sobre o relacionamento extraconjugal dela e a agrediu com socos e chutes, além de jogar gasolina em seu corpo, causando queimaduras graves. A vítima contou ainda que o autor a manteve em cárcere privado, ameaçando-a de morte caso ligasse para alguém. Quando a vítima recebia ligações, era obrigada a dizer que estava tudo bem. Simoni Oliveira, para o Jornal da Onda.